Pessoal, mais um vídeo detalhes aqui para vocês no Fulano de Carro. Agora eu vou mostrar para vocês o Renault Kwid, versão intensa e topo de linha, a versão mais cara aí do modelo. Então já se inscreva no canal, deixe seu like e vamos mostrar tudo sobre o novo SUV compacto da marca francesa. O Kwid, como a gente sabe, é fabricado em São José dos Pinhais, modelo aí de entrada da Renault que substitui o tradicional Clio. Então você tem um carro aí bem barato de se produzir, um custo de produção muito baixo. Então farol de uma parábola só, com lúpula de seta, lúpula de posição. Detalhe cromado aqui nessa parte, assim como acontece aqui no farol de neblina, que é disponível nessa versão Intense. Então aqui o farol de neblina com uma armação cromada, um detalhe aí, lembrando um pouco do Sandero Stepway, se a gente parar para analisar. Alguns detalhes cromados aqui nessa região também, com o símbolo da Renault centralizado. Mostrarei um pouco mais dianteira. Novo Renault Kwid 2018, roda de 12 polegadas, de 3 furos só. Então aí um custo de manutenção também menor, de produção também menor para o modelo, a roda cinza. Então eu tenho esse detalhe aqui na parte inferior, que é um detalhe que chega na outra caixa de roda, com um adesivo aqui na parte lateral também. O espelho é pintado de preto, a maçaneta é pintada na cor do carro, nessa versão aqui, topo de linha Intense. Então um carro bem pequeno, como vocês podem notar aí o Renault Kwid. Então aqui você tem uma lâmpada bem tradicional, com apenas uma lâmpada de freio, lâmpada de seta e a de ré aqui também, dando uma distanciada, mostrando aí um pouco mais do modelo. Sente bonito o Renault Kwid, foi um carro muito bem desenvolvido pela Renault. Então você tem a câmera de ré escondida bem aqui no símbolo da Renault, com o nome Kwid aí tradicional. Chave canivete, segurando aqui a gente tem a abertura. Então notem aí o porta-malos do modelo, que é razoavelmente honesto pela categoria do carro, o subcompacto. Então aí o step para vocês, duas cordas aqui no puxador, com um tampão aqui revestido com um tecido. Então notem que a revestimento está apenas aqui perto da região da máquina, do limpador traseiro. Então vamos fechar aqui o porta-malos, dando uma distanciada aí, mostrando um pouco mais do Renault Kwid 2018. Notem que ele é bastante alto mesmo, como vocês podem notar aqui. Realmente uma altura em relação ao solo aí bastante elevada, o escapamento fica escondido. Não há sensor de estacionamento, porque ele já inclui a câmera de ré, né? Então notem aí um pouco mais do modelo. Notem que a antena também é bastante grande, ele tem um corte aqui no capô, né? Como vocês podem notar. Chegando aqui na porta traseira, realmente aí bastante levinha a porta. Aqui é manivela, né? No vidro traseiro. Aqui a maçaneta não é pintada. Tem um detalhe aqui também, mais uma vez. Chegando aqui na parte traseira, notem aí acabamento parcial em couro, um detalhe branco que combina com a chave, como vocês podem notar. Mais um meio aqui em tecido, a Isofix. Apoio de cabeça para três ocupantes, mas não há cinto de três pontos para todos eles. A parte aqui é apenas de dois pontos. Mostrando aqui o espaço traseiro. Realmente aí, para a pessoa mais alta, acaba ficando um pouco mais desconfortável. Mas se você colocar o banco um pouco para frente, dá para levar aí quatro ocupantes, né? Cinco já fica bem mais apertado, como vocês podem notar. A altura aqui é interessante, né? Você está, bem dizendo, a altura justa. Para o carro, você tem aqui um detalhe que passa a coluna, né? Da coluna B. E aqui já fica alto mais uma vez, aí como vocês podem notar. Puxador aqui. Então, o carro com acabamento aí bastante honesto, por custar aí 30 mil reais, né? E exceto, por essa versão aqui de 39 mil. Então, vamos mostrar aqui a porta dianteira do modelo. Acabamento aqui, um detalhe branco com o puxador já cromado. Notem que o puxador fica recuado. E não há vidro elétrico aqui. É no meio do console que eu vou mostrar para vocês. O pino da porta aqui. Abertura do porta-malas com ajuste do retrovisor elétrico. Saída de ar aqui, mais uma vez. Notem aqui o banco parcialmente em couro, né? Como vocês podem ver, o encosto é fixo, como acontece no MOB e no UP. Também. Então, eu vou ajustar aqui para mim a altura de direção. Então, vamos fechar a porta aqui. Mostrar um pouco mais do Kwid. Então, a chave canivete. A gente vem aqui e vira aqui na ignição. Volante pequenininho. Não há comandos de som. Mas você tem um detalhe aqui black piano com um detalhe branco, mais uma vez. Como acontece nas portas. Você tem aqui a iluminação interna com um farol de neblina. Aqui os comandos do computador de bordo, exclusivo nessa versão. Então, aí uma média do modelo. De 12,5 km por litro. Então, os comandos aqui bem simples. Painel também bem simples, com conta-gírus. O velocímetro aqui. Muito semelhante ao que a gente tem aí no Nissan March, que é parceiro aí de montadora. Então, aqui você tem a central multimídia. Vamos abaixar aqui o volume. Então, aqui os comandos de mídia. Aqui você tem a lista de rádios. Aqui na home você tem a opção por mídia, né? Conexão aqui USB e auxiliar. O drive em eco. Economia de combustível. E mostrando aí mais alguns detalhes também. Parte de telefonia com conexão Bluetooth. GPS, que é disponível nessa versão. Um dos itens aí exclusivos, praticamente, nessa faixa de preço. Então, aqui no console eu coloquei o cabo aqui. Uma curiosidade, os comandos do vidro elétrico ficam aqui, né? Então, ele não é automático. A gente tem que ficar segurando aqui o vidro. E os altos-falantes ficam aqui na região em cima do console. Como acontece no Edge também, né? Então, aumentar aqui um pouco. Colocar aqui em mídia. Mostrar aí um pouco mais do som do quit. E aqui algumas configurações também do carro. Então, realmente é um carro aí mais completinho. Realmente, acaba sendo interessante pelo GPS. Um item que não é muito comum em versões aí, né? Não só de um carro de entrada, mas em muitas outras. Os comandos do ar-condicionado aqui, né? Então, você tem um ar-condicionado com um termostato, direção do ar, circulador, né? Ou a parte interna e externa do carro. Transmissão manual de cinco velocidades. Com a ré aqui. Então, quando a gente põe a ré, a câmera de ré aparece. Câmbio aí relativamente curto. Tem uma pegada interessante. Freio de mão normal também. Mostrando aí mais alguns detalhes do modelo. Porta-luvas aqui bastante profundo também. Airbag frontal, que é obrigatório. Notem que ele tem o ajuste aí de altura do cinto. Acabamento aqui muito semelhante aí a de outros modelos da Renault, Nissan. Microfone do Bluetooth. Iluminação interna. Retrovisor, obviamente, não é fotocrômico. Você tem um espaço interessante aqui na cabine. Você se ajeita muito bem aqui na parte dianteira. Ao contrário da parte traseira, que acaba sendo um pouco mais apertada. Então, aqui você tem aí o console. No estilo dos outros Renaults também, como acontece no Duster. E também no Captur. Esse console mais saltado aqui para a parte frontal. Então, dando uma geral aqui na parte do console mais uma vez. Renault Kwid 2018. Vou mostrar para vocês a motorização 1.0. Então, a gente puxa aqui. Lembrando que essa motorização 1.0 é a mesma do Sandero. Só que aqui você tem 70 cavalos de potência. Então, aqui a motorização 1.0. 70 cavalos quando abastecido com etanol. São 9.8 quilos de torque máximo. Zero assim aí em quase 15 segundos. 14.7 com a transmissão manual de 5 velocidades. Uma proposta aí de economia. Um City Card literalmente. Principalmente pela faixa de preço aí. Lembrando que uma versão mais custo-benefício seria a intermediária, né? Que custa 35 mil reais. Então, aqui. Essa é a Intense, topo de linha. Que custa 39 mil e 900 reais. Contando aí mais alguns detalhes do Kwid 2018. Se você está buscando alguma peça ou acessório para o seu modelo, não deixe de consultar o nosso parceiro, a Arsenal Car. Eles contam com mais de 10 mil itens entre peças e acessórios. E com certeza você vai encontrar o que você busca para o seu veículo lá. Então, acesse www.arsenalkar.com.br. E também se inscreva no canal da Arsenal Car com dicas de peças e acessórios que realmente valem muito a pena. Só quero fechar a porta aqui para vocês acharem que não tem diferença. Então, alinhando as portas aqui mais uma vez. Esse foi um vídeo de detalhes mostrando um pouco mais sobre o novo Renault Kwid 2018, versão Intense, topo de linha. Então, se inscreva no canal, deixe o seu like. É muito importante para o crescimento do Falando de Carro. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri